E aí, então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Hora de Aventuras e Investigações de Finn, Jake e Ben. No último episódio a gente parou aqui, né, na Billy's Cave, né, na caverna do Billy, porque pelo que o Stark disse, né, ele estava... alguém estava fazendo um bazar na caverna do Billy, né, e ele acabou comprando aquele artefato mágico que ele estava fazendo o reino de fogo evaporizar, né. Então, a gente veio até aqui pra ver o que tá acontecendo e saber mais sobre esse bazar. Então, vamos dar umas investigadas aqui nas coisas, ó. Até aquele carinha Marshmello do Reino 12 tá aqui. Finn e Jake, não são todas essas coisas mágicas legal? Oi, Sonny, o que você te traz aqui? Oh, ei, eu estou procurando os artefatos raros. Eu sou um coletor. Bem, a caverna de Billy está cheia de eles, mas como você encontrou o lugar? Minha lanterna. A lanterna de infinitas tráceiras. É um tipo de compassos que veja o reino de coisas que me leva a ele. Isso é muito legal. Sim, eu acho que é. Bem, eu vou te ver depois. Depois! É um dos Fez hats. Eu perguntei se isso é magico, também. Tudo tem que ir. Alguém está vendendo tudo o de Billy está vendendo tudo o de Billy está vendendo tudo. Billy's Magical Boombox. Muito bom que ele não jogou record. Ei, Feene e Jake! Você está aqui para o cheio de magico? Ei, pessoal. O que é? Nós tínhamos o mesmo tipo, Marceline. O que está acontecendo? O que é? É uma venda de venda. Quem está com a venda de jardim? Eu sou. Eu vivia aqui antes de eu vendi o lugar a Billy. Agora que ele está vindo, eu pensava que eu deveria secar para que alguém alguém possa usar ele. Você é claro que eu vivi em muitos lugares diferentes, Marceline. Eh, o que eu posso dizer? Eu estou into real estate. Você sabe o que tudo isso é? Sim, um monte de antigo mágico. Billy's cave estava full de isso. Ele sumou muita coisa sobre os anos. Você reconhece esse coisa? É chamado o Wet Willy. Bem, eu não sabia o que foi chamado, mas eu reconhece ele. Eu vendi para Starchi. Ele me deu, tipo, 4 galas de papel azul para ele. Você sabe o que eu amo azul. O que tantas coisas você já vendu? Um monte. O negócio foi bom. As pessoas amam a magia. Marceline, você tem que parar de vender essa coisa. É realmente perigoso. Starchi quase colocou todos os fogos do Fires do Fire Kingdom quando ele perdeu controle do o Wet Willy. Quem sabe o que algumas dessas outras coisas podem fazer com a malas mãos. Oh, relax, Finn. Você está muito preocupado. A maioria das magia é bastante harmada. Não parece que há um monte de transmutação e teleportação potência. Ou algo. Ei, Finn. Ei, Jake. Marcialine. Quantos para essas potências? Oh. Uau. Eu acho que há algumas potências de transmutação. E as potências de teleportação. Meu mal. Então, logo de cara aqui na caverna do Billy, a gente já vai ter que lutar com esses gnomos. É, tudo a mesma coisa, né? É... Caverna do Billy também foi um cenário muito bem feito. Principalmente por esses ouros aí e tal. E... Agora a gente vai ter que arranjar um jeito de sair dessa caverna, né? Depois que lutar com esses carinhas aqui. Eles são muito fácil de morrer, mas são difíceis de bater neles, né? Então, é... Por isso que a gente tem que usar o Jake Suit. Porque, como eu disse. É... Ninguém se aproxima do Jake Suit ou ninguém se aproxima de você quando você tá usando alguma coisa com o Jake. Quando você tá em dupla com o Jake lutando. Enfim. Aí você fica mais forte. Eu acho que nosso trabalho aqui está terminado. Isso é sobre todo o tesouro que podemos levar. Mano, onde estamos? E como chegamos aqui? Essa potência que o gnome passou por deve ter nos transportado aqui. Deve ser algo muito profundo dentro de Billy's cave. Deve ser algum tipo de sala de trono. Mas parece que tem um monte de coisa missing. Sim. Talvez possamos encontrar as peças missing enquanto procuramos um exito. Bem, como a Marceline tirou a maioria das coisas que estavam aqui no trono do Billy. E que estavam pela caverna do Billy. A gente vai ter que encontrar outras coisas para substituí-las, né? E assim a gente sai daqui. Porque enquanto as coisas não estiverem no lugar, né? Ninguém vai conseguir sair daqui. Porque isso é um tipo de programação que o Billy fez. Eu vou deixar isso aqui. 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 Então vamos explorando por aqui. Opa, pera aí. Tinha alguma coisa para pegar ali. Deixa eu ver o que é. Isso aqui, né? É... Pedra lisa. Aqui de cara também já vai ter outra batalha. Meio cansativo, né? Mas enfim. É... Agora eu não vou mais estar dando cortes nas batalhas aqui nos vídeos, tá? Porque... Eu acho que fica meio chato. No vídeo passado eu dei uns cortes nas batalhas para não ficar muito grande. Mas eu achei um pouco chato, né? Na minha opinião. Eu quero terminar logo essa série porque eu já estou atrasado com ela, né? Eu comecei lá em 2015 e já fiquei quase uma semana sem postar vídeo. Eu sei que essa série não está rendendo muita visualização. Mas também não é por isso que eu vou desistir, né? Porque se tem uma coisa que é regra no meu canal é o seguinte. Se eu comecei, cara, eu vou terminar. Você pode ver que no meu canal não tem uma série incompleta, cara. A gente já está perto de acabar o jogo. Ah... Só falta mais uma investigação. Quer dizer, faltam duas investigações ainda para ser cumprida. E aí a gente acaba com o jogo e acaba com a série e... Foi embora. Oh! Nós totalmente adoramos esses caras. Você disse, cara. Nós temos tantos de loot. Não vai ficar muito melhor do que isso. Olha, Jake. Há um gem lá lá. Nós temos que encontrar um jeito para chegar lá. É, já estou até com saudade deste Hora de Aventura, né? Já faz um tempo que eu não assisto. Ultimamente eu só estou assistindo apenas um show porque não encontrei mais episódios para baixar na internet do Hora de Aventura. Então é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa aqui a gente vai explorar essa caverna inteira. Vai pegar tudo que tiver para pegar aqui, ó. Tudo que tiver para fazer nós vai pegar. Inclusive a gente vai usar o Jake aqui para pegar mais uma gema. É, tem uma gema aqui em cima, ó. Mais acima. Vamos usar o Jake aqui de novo. E... O Finn acabou de falar que tem uma gema por aqui. Agora vamos dar uma investigada aqui para achar ela. Cadê? Não, aqui. Ei, Jake! Essa gema meio que parece a mesma que a gente com aquele staff next to the throne. Ok, já pegamos uma gema que... Se eu não me engano de uma varinha de tronco, do trono do Billy, né? Achamos uma gema. A gente precisa achar mais duas. Inclusive que a gente ainda também tem que colocar varinhas, né? Naquele lugar lá, não é só as gemas. Essa pedra aí que... Essa pedra aí não dá para a gente fazer nada com ela ainda. Ok. Essa caverna dele nem é tão grande, tá? É um pouco grande. E a gente vai ter que abrir essa porta também. Mas não dá para abrir com as mãos. Não dá para abrir essa porta. Tem que ter que abrir essa porta ou algo. Aqui tem um botão que a gente tem que colocar alguma coisa. Porque esse botão está quebrado. Vamos pegar algumas coisas desse dinossauro aqui. Acho que é dinossauro, né? Ah não, um demônio. Ok, pegamos o esqueleto dele. Agora vamos pegar essa ádaga. Essa ádaga serve para rachar aquela pedra lá no meio. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Tem certeza que tem um monte de gold aqui. Billy não estava sozinha para o Dosh. Não tem mais um botão. Só tem esse botão que está funcionando. Preciso dos dois botões. Mas acho que ainda não tem como usar eles, né? Então... Vamos... Vamos... ... sair explorando mais por aí. Deixa eu ver se dá para combinar alguma coisa. Aí. Então, a gente já conseguiu o bastão. Eu achei que tinha que achar alguma coisa para grudar a gema nele, mas foi assim mesmo. Esse foi o primeiro item que a gente devolveu. Agora só falta mais alguns. E esse botão aqui, cara? Deixa eu ver se dá para usar alguma coisa nele. Não. Eu não acredito. Ok, né? Enquanto isso, vamos rachar aquela pedra no meio. A gente já tem a Adaga, né? Acho que aqui tem outra gema. O Finn podia usar a espada dele, mas eu não sei porque ele prefere usar essa Adagazinha aí. Essa é uma boa pedra no meio. Ok. Então aqui está a outra gema. Gema vermelha. Agora só falta mais uma gema que... Se eu não me engano, está atrás daquele portão lá que está faltando um negócio no botão. É uma das coisas antiga e explodindo. Eles estão em todo lugar. Então agora. Agora ele deveria funcionar como o outro botão. Vai terá que olhar. Agora vamos colocar o Jake sentado aqui. Vou colocar o botão aqui. E com o fim, a gente vai apertar o outro botão. 1, 2, 3, 1. a única coisa que eu estranhei é de ter uma estátua de ouro da princesa geleca aí né meio estranho ok já conseguimos as três gemas agora a gente precisa achar um meio de colar elas lá no no trono do billy né deixa eu ver se já dá pra pôr usamos esse negócio de fechadura aqui e ainda falta varinha pra pôr aí né o bastão ainda tá faltando deixa eu ver tem uma varinha debaixo da língua desse dragão a gente precisa dela mas você vai colocar uma gema na mão desse bicho aí ó mas por enquanto a gente não tem nenhuma que encaixe nele ok agora que a gente tem essa gema eu acho que cabe na mão dele então a gente precisa arrumar alguma coisa para grudar essas joias todas em algum lugar então vamos procurar né ah tá então a gente vai conseguir colar isso aí com chiclete a gente tem três chicletes né é justo para cada gema então a gente vai colocar o chiclete em todas as gemas agora vamos colocar essa gema na mão dele agora que ele abriu a boca a gente pode pegar o bastão varinha né vamos pegar essa gema de novo tem que devolver para lá né e vamos combinar o restante das gemas com chiclete aqui ó tem uma vermelha essa gema não vai ficar com chiclete oi aqui né na olha é o o a aqui ela última aqui. Agora só falta devolver a varinha e pronto. Aqui já tá posto tudo, né? Então vamos colocar a varinha onde a gente colocou esse negócio de fechadura aí que parece uma mão. E ok. Finn, Jake, onde vocês foram? Eu estava meio que preocupada. Longa história. Marceline, por favor diga-me que você não está vendendo as coisas de Billy. Eu ainda tenho algumas coisas para pesquisar, mas tem uma coisa que eu não consigo encontrar. A espelha que abriu e fechou Billy's cave. Eu vendi a Cinnamon Bun, mas eu não consigo encontrar ele em qualquer lugar. Oh, isso deveria ser fácil de voltar. Essa espelha vem para você quando você diz o nome dele. E aí? O que é o nome dele? Veja isso. É realmente legal. O nome dele é... No Tongue! Isso é estranho. Isso sempre funcionou para Billy. O problema é que as espelhas com espelhas de retrivação apenas voltam ao seu proprietário. Daí eu vendi a espelha para Cinnamon Bun, ele só vai vir quando ele chama ele. Oh, bem, eu acho que temos que encontrar Cinnamon Bun, então. Onde você acha que ele está? Ele vive no reino de fogo. O reino de fogo agora. Eu acho que esse é tão bom um lugar de começar como qualquer coisa. Ah, boa sorte, galera. Eu estou muito desculpa por ter causado tantos problemas. Traga a espelha e ele vai colocar tudo de volta dentro de Billy's cave onde ela pertence. Vamos! Vamos, Jake. Eu acho que estamos voltando para a Flávia, princesa. Ah, eu quero dizer, o reino de fogo. Agora a gente está no reino de fogo. E vamos ter que falar com o Canelinha, né? Ele é o único que sabe sobre isso porque é ele que comprou a espada. Aqui está ele, ó. Cinnamon Bun! Estou feliz que você encontrou. Precisamos falar. Desculpa, Kid. Estou muito ocupado. Eu não tenho muito tempo para falar agora. Agora, vamos lá. Vamos, rapidamente. Você achou uma espada para Marceline? Sim, eu realmente odeio ele. Eu pensava que eu ia me sentir feliz. Mas isso só me causou muita desculpa. Eu preciso pegar essa espada, Cinnamon Bun. Onde está ele? Está em algum lugar. Ele está em algum lugar. Mas eu não tenho tempo para procurar ele agora. Eu estou ocupando uma espada para a Flávia, princesa. Um dos flávia de fogo estava fazendo uma espada para ela antes de fazer uma espada. Ele tirou o espada e destruiu a espada. Agora eu tenho que fazer uma nova espada. Você pode acreditar que ele ficou tão ruim. Sim. É, ajuda é difícil de encontrar. Sim. Sim, eu acho que sim. De qualquer forma, eu vou ajudar vocês mais rápido. Eu só preciso de algumas coisas mais. Eu preciso de algumas coisas. Jake e eu vou ajudar vocês, CB. Você tem uma lista do que você precisa? Claro. Você precisa de água? Sim, esse fogo não é muito bom. Tem uma espada de água aqui em algum lugar. Vamos pegar você de água, então. O que mais? Peppers? O que? O soup precisa mais espada? Sim. Alguém. Alguém usou a última bota de nossa salsa ultra-spice. Então eu vou ter que usar peppers em vez. Mas alguém pegou eles. Se você puder traque-los e me trazer alguma coisa, isso seria ótimo. Peppers super-spice de peppers? O que mais? É isso. Obrigado por me ajudar, pessoal. Sem problema. Vamos, Jake. se a forma mais que nos trouxemos mais de trarcoo e peppers, a forma mais que pudemos encontrar onde essa espada está.